Gente, aqui é o Luísa V e hoje eu tô fazendo mais um vídeo. Aqui, ó, a casa da minha amiga Belinha. Aqui, ó. Oi. Tá me aparecendo. Aqui, ó. Ela tinha comprado todos os Forbes do McLunch. Tem que comprar? Não se parar com a casa, não sei de nada. É, a gente vai ter que tentar achar pra mostrar pra vocês. Cadê o Fred? Cadê o Fred? O Fred é o gato dela. O Fred é o gato dela. Fred! Será que ele tá na área brilhada no serviço da minha mão de novo? Só pode ser. Cadê o Fred? Mãe, você viu o Fred? Cadê esse gato? Ó, Fred! Vem cá, bicho. Ah, será que é o que eu tô fazendo da sala? A minha mãe falou que ele tá fazendo da caixinha. Não, não tô me falando dela. Não. Ah, isso não é o form. O form. O gato tá ali. Ali! Pega o gato pra mostrar aqui pra quem? O pessoal. Peraí que ele tem mais ou menos. Deixa eu pegar esse gato. Aqui, ó, o gato. Ah, nenenzinho. Vai, bora. Você tá pegando aqui. A gente foi minha linda. Você tá pegando aqui. Meu Deus! Aqui é um furby. Temos o amarelinho. Amarelinho, ó. Amarelinho. Vamos secar o amarelo. Ali o azulzinho. Tem o rosinho e tem o roxo ali. Ai, mas com o furby. Aqui é o azulzinho. O rosa e o amarelo. O rosa. E o amarelo que eu falei. É roxo, filho. É roxo. Tá faltando mais algum? Tá, tá faltando mais. Peraí ali. Pega a caixinha que a gente vai saber. Tá de certo. Não, nem de necessidade. Amarelinho. Tá faltando o pretinho. O duquesa. O aranjo e o vermelho. Será que a gente vai conseguir achar? O vento tá aqui no... Ele vai ter tudo, hein, mano? Quarto dela é todo rosa. Sendo que eu não gosto mais de rosa. E eu tô parecendo que eu tô rosa. Meu Deus, liga a luz. Eu tenho que ligar a luz. Bagunça. Seu quarto tá todo rosa. Epa. Achei que tá uma bagunça nisso aí. Ai, deixa eu brincar com essa proposta. Meu Deus, o forbilhinho não tá dentro do balde. Será que ele tá aqui dentro? Aqui é o balde. Oi. Alô. Gente, onde ele pode estar? Ali o forbilhinho. Onde? Oi. Aqui é o vermelhinho. Aqui é o vermelhinho. O que? O Fred é muito medroso. Além de ser muito corajoso pra pular de balanço. Pera, deixa eu pegar o vermelhinho. Coitado. Ai, meu Deus, gente. Cadê o preto? O preto? E o duquesa que tá faltando. E o laranja só. Faz esse sorbizinho. Serve só aqui dentro? Só pode estar. Se não tiver, não sei. Porque o André se deixou aqui o meu fã. Eles não tão aqui. Oxi, cadê vocês aí? Cadê vocês? Será que ele sumiu? Ah, não. Eles não podem ter fugido de casa. Você sumiu. É um mistério. Não. Brinquedinho do Fred. Ele sujou todo o brinquedo. Brinquedo do Fred. Mas já, Fred? Você já destruiu esse brinquedo aqui novinho? Eu comprei... Ah, aqui é um fome. Uhul. É o laranja. Falta dois. Laranja. Falta dois. Como é que a gente não tinha percebido ele? Não sei. Porque no mesmo dia tinha um fome na minha penteadeira. Bem na nossa frente. E a gente não achou? É. Aí já virou pra penteadeira. E pra quem não sabe, ele usa óculos, tá bom? E cadê o fome? Aqui dentro ele não tá. Ih, aí eu vou ter que tentar achar. Gente, depois a gente fala. Como a gente achou esse... O que é isso? O que é isso? Desenha são antigos. Agora eu tenho que tomar banho e ele sai viva pra colher no fome. Tchau, gente. No outro vídeo a gente tenta achar os outros também. Sim. Cortados, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.